Toc, tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont A porta pra sua amiga, que adora uma piroca Ela é o que? A putinha dos maloca Ela é viciada em maconha Ela é viciada em piroca Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é viciada em maconha Ela é viciada em piroca Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é o que? A putinha dos maloca Ela é o que? A putinha dos maloca Ela tá louca de bola, tá louca de lança Ela não quer parar E aí, joga a xerega pra tropa Mano tem sim o que faz se botar, se botar, se botar, se botar Mano tem sim o que faz se botar, se botar, se botar, se botar Mano tem sim o que faz se botar, se botar, se botar, se botar, se botar Ela é o que? A putinha dos maloca Ela é o que? A putinha dos maloca Aponta pra sua amiga que adora uma piroca Aponta pra sua amiga que adora uma piroca Ela é o que? A putinha dos maloca Ela é viciada em maconha, ela é viciada em piroca Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é viciada em maconha, ela é viciada em piroca Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é o que? A putinha dos maloca Ela é o que? A putinha dos maloca Ela tá louca de bola, tá louca de lança, ela não quer parar E aí, joga a xerega pra tropa Manda o teicinho que faz se botar, se botar, se botar, se botar, se botar Manda o teicinho que faz se botar, se botar, se botar, se botar, se botar Ela é o que? A putinha dos maloca Ela é o que? A putinha dos maloca